BORA! Que delícia! Caralho, aos deuses mano! BORA! BORA CARALHO, CÊ QUER VER ESSA PORRA VEI! Sim senhores, chegamos no dia, na minha opinião, o mais esperado do ano! Red Dead Redemption 2! Meu amigo, ó! Não sei nem o que dizer, esperei o ano todo por isso! BORA! REVA ROL! Tô chorando por baixo dos óculos. É MENTIRA! Cara, eu errei! Oh cara burro! Tá pegando isso! Que delícia! Tinha a cabecinha, um pouquinho... mais um... aí... Ah, o maluco na janela ali. Eita o cara ali! Olha, agora dá pra agachar, no GTA não dava. Que demais! Esse joguinho foi caro, hein mano, 350 conto velho. Eu sou rica! 350 conto mano. Que ideia dele do Hulkstar botar um jogo a esse preço. E eu sou trouxa que compro. É, concordo. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Tem só os cavalos aqui gritando desesperado por causa do que eu tenho. Tapou que susto! Deixa o cacete no maluco! E esse cara está caindo! Oh oh! O que ele agora? Ainda nem sabendo, velho. Bem nesse cara! Nessa porra! Olha os lobos lá! Oh! O que ele vai ficar perto? O que ele vai ficar perto disso? Lá! Vamos lá! Há para a chumbo? E aí? O que ele vai ficar perto do chumbo? E aí? O que ele vai ficar perto do chumbo? ai 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 morre logo de uma vez cê é louco mano um fiozão desse com o John Marshall e os lobos andando atrás da gente cê é louco carai eu matei o bicho atropelando ele com o cavalo ae boa vai tomar no cu filha da puta vamo lá vamo fazer uma baguncinha no acampamento dos malucos mandei quase mil bandidos pro caixão vamo fazer a call vamo tomar a lead vamo 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 É do caralho! É do caralho! Ele tem que se foder, acabou! Você quer me pegar? Estou bem! Estou bem! Eu não tenho que clicar! Estou subindo! Só nos coquinhos, Headshot, vai! Vai! Toma o coquinho, volta aqui! É, seu bom da morte! Que cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro Bem, vou terminar o vídeo aqui galera Com essa Esse clima gostoso De Velho Oeste Próximo Garanto que o próximo vídeo vai vir rápido Valeu! Ah porra! Acabando o vídeo com merda! Valeu! Foi um milagre, Não, eu não quero o dia.